Música 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 Opa, aqui é o Pedro Conte E esse é mais um vídeo de Terraria Bichão, é isso, estamos aqui De volta, é, faz muito Tempo que vocês não veem vídeo do Terraria aí Mas não, rapaz, que isso, não acabou Ainda não, estamos aqui de volta, é o seguinte É o seguinte, nós temos que enfrentar O Moon Lord de novo, temos que terminar Nossa torre, temos que organizar mais itens aqui Tá, galera, temos que fazer Os itens finais aqui, então acontece O que acontece, primeiramente, nesse episódio Aqui, a gente já vai começar a se preparar Pra enfrentar o Moon Lord de novo Bom, vou pegar aqui umas roupinhas Que eu estou devendo colocar aqui E vou colocar aqui Na minha prateleira Aqui De manequins aqui, galera Vamos colocar aqui a paradinha Seguinte, o que que estava faltando? O que que estava faltando? Tem, ahn, cadê aqui? Roupas Cadê a roupa, mano? Aqui O coletor de taxas E falar nisso Deixa eu, peraí Deixa eu pegar outra roupa Que está aqui também Roupa, roupa Cadê a roupa? Aqui, achei Roupa de princesa aqui Que eu não lembro se tem o sapato Vamos coletar o aluguel Que eu esqueci Paga o aluguel Paga o aluguel Vamos agora, galera Colocar aqui nossas roupinhas Que estão faltando aqui Né? Aqui do coletor de taxas Está aqui a roupinha dele Beleza Vamos colocar aqui A da princesa Beleza Mais uma princesa aqui Essa aqui o que? É princesa ou é fada isso aqui? Também é princesa, velho Tem dois Duas roupas de princesa aqui Beleza? Estava devendo colocar aí Tá? Para vocês Vamos ver aqui agora Eu consegui um megafone aqui Do nada, né galera Do nada E vou colocar um trecho do vídeo aí Onde eu estava fazendo umas coisinhas aqui no mapa Vou até mostrar agora aqui Aí Quando você está atrás da chave Ela não vem, né? Aí eu estou aqui Fazendo a paradinha do portal aqui Na moral Olha o que aparece aqui Uma porcaria de uma corruption Aqui Eu vou falar, viu? Tem hora que esse jogo que vou falar Brincadeira, viu? Deixa eu guardar esse acessório aqui, velho Que eu não posso ficar sem ele aqui Cadê, mano? Está tudo lotado as paradas, velho Acessórios Cadê acessórios dois? O que? Eu já tinha o megafone Já, já tinha Estou precisando de outra coisa agora Bom, vamos lá, galera Já fiz aqui um novo teleporte aqui, ó Para cá Para esse bioma aqui, tá, galera? Para vocês verem onde eu estou E a gente vai enfrentar agora A Stardust Stardust Pillar Já vamos deixar no esquema aqui Tá meio... Pera Tá precisando de luz aqui, hein? Deixa eu colocar aqui Calma aí, mano Ó, já vai os bichos atrapalhar aqui Vai, sai, sai, sai Sai daqui, vai Ah, pro diabo Deixa eu já construir uma mini casa aqui Eu quero ficar na paz Ai, ai Galera, eu mudei, mudei Eu vou tirar isso aqui Eu vou tirar isso aqui daqui E vou levar para outra casinha aqui E eu já tenho, né? Já tenho... Já tem outra casa aqui já Vou ficar fazendo duas casas aqui Brincadeira, viu? Aqui, galera Nossa velha casa do bioma Corruption Vamos lá Vai ser aqui a parada, velho Agora dá licença aqui, viu? Pronto Pronto Resolvido o problema Vamos colocar aqui a paradinha Nossa tomadinha aqui também Esticar mais um pouco aqui Cadê? Beleza, vamos ver se está funcionando Beleza, está funcionando Depois vou começar outro aqui Tá, galera? Pra fazer mais pra frente aqui ainda Tem essas bandeiras do inferno aqui Já vou colocar umas bandeirinhas aqui Bandeiras, bandeiras Só vem bandeira esse negócio aqui, velho Bom, estou aqui já nessa casinha aqui Vai ser onde vai ficar nosso teleporte aqui Beleza, galera Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Enquanto isso Vou colocar aqui Vai ter mais um teleporte aqui, provavelmente Vai ter Então Vamos pegar daqui E Começar a fazer outro até lá, tá? Aê, galera Quem disse que a gente não melhora a nossa infraestrutura aqui? Aê, rapaz É Aqui a gente investe em infraestrutura, meu Tá pensando o quê? PIR Sai de casa Comi pra caralho, rapaz Vamos lá É o seguinte, galera É o seguinte É o seguinte Calma aí Coloca aqui pra proteger a gente por enquanto Não tem o teleporte pra colocar aqui Depois eu coloco Tá valendo Beleza Vamos seguir em frente aqui Cadê? Cadê os caras? Acho que já é mais ou menos aqui já, né? Eles já estão perto Já, já estão perto Chega aí, mano Chega aí Vamos lá Vamos usar um pouco das nossas magias aqui Vamos usar nossa arminha nova aqui Eita, pega Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu errei todos os botão aqui, velho Eu errei todos os botão Pira da mãe, velho Mentira, né, galera Eu fiz de propósito, né Claro, lógico Pra comprar um portal aqui, né Porque eu tinha esquecido o portal Vocês acham que eu ia morrer Pra esses bichos aí? É A este ponto do campeonato Não, vamos lá, velho Vamos lá Cheguei, cheguei Cheguei aqui pra colocar aqui Nosso portalzinho Vamos lá Deixa eu arrumar aqui Os fiozinhos aqui direitinho Cadê a nossa tomada Beleza, a tomadinha feita Ora, tá com o chute, hein Tá com o chute Por que ele não tá pegando, velho Ora, hein Tá com o chute aí, hein Putz O que eu fiz de errado aí, velho Vamos ter que ver aqui Pera aí Onde é que o fio tá ligado errado aí Tá Eita, nós Eu vou falar um bagulho pra vocês Mano, não tem portal aqui desse lado, velho O bicho burro da perga, mano Caraca, velho E volta o cão arrependido Vamos lá Aqui, agora vai, né, galera Agora vai Aê, caramba Vamo lá, mano Vamo lá Vamo lá Que o monstro saiu da jaula agora Vamo lá É agora Deixa eu já chamar meus frutos aqui Beleza Pegar a minha moeda de ouro Que eu deixei cair aqui Mano, tá tudo arrebentado Esse bioma aqui, velho Beleza, vamo lá Começa devagar aí, viu A parada Calma aí Calma aí Calma aí, querido Calma aí Enquanto isso Vamo chegando mais perto Lá da parada Aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fica morrendo nessa hora, velho. Campeonato, morrendo nessa hora do campeonato, velho Conseguimos gente, conseguimos, conseguimos Com muita fé, conseguimos aí Vamos lá, vamos voltar pra casa pra ver que a gente consegue construir e se preparar para o Moon Lord Que desse jeito eu vou falar, viu Vou falar aqui, vou falar, viu Vou deixar a bandeirinha aqui, tenho duas bandeirinhas, vou levar uma pra casa, vou deixar uma aqui Essa aqui também Vamos ver que a gente consegue, ô filha da mãe Bom, tenho agora Stardust Fragment, tenho 39 aqui Vamos ver que a gente consegue fazer com esses fragmentos aqui Bom galera, vamos lá, já fiz os dois itens de Nebula que dava pra fazer Fiz um item de Eruption e só tem um item de Stardust, né Vou tentar fazer mais um item de Stardust aqui Cadê, cadê, vamos colocar aqui É mais um item de Invocação, né Esse cara aqui Vamos lá, vamos fazer ele que eu não tenho, eu não tenho, né galera Vamos lá É um item novo que eu não conheço ainda, vamos ver Ah, agora nós temos esse bichinho aí Quanto que ele dá de dano? 47 Meu dragãozinho, ele dá 93 Será que eu consigo chamar todo mundo? Consigo, velho Fazer a festa... Ih, não dá Hum, não dá, aí já não dá, né Mas talvez esse dragão aqui seja melhor Porque muita gente tá falando que o dragão era melhor que esse aqui Bom, vou deixar aqui por enquanto E agora eu vou fazer mais um do Sol Então eu tenho dois do Nebula Eu tenho dois do Frost Eu tenho... Ah, do Vortex também eu só tenho um, velho Vamos ver, vamos ver Vamos fazer mais um aqui, vamos fazer mais um Vamos fazer mais solar aqui, velho Acho que tem pouco solar aqui Tem mais solar aí na base? Não sei, deixa eu ver aqui Não tenho solar, vamos ver Seja o que Deus quiser Vamos lá, vamos fazer essa parada aí Seja o que Deus quiser, velho 21 Ai meu Deus do céu Tomara que eu não tenha feito cagado Vamos lá Tem um Daybreak E o Daybreak aqui Que é essa paradinha Que é uma espada Não é uma espada, é uma lança Vamos ver Eita, pelga É boa, hein, a parada, velho E não gasta Eita, porra, mano Ela cai Ah, velho É boa isso aqui, hein Me lhe mais forte por enquanto Que eu acho que eu vou ter aqui Ah, muito bom Muito bom, mano Mais forte que essa aqui ainda, velho Vamos aposentar essa arma aqui Do Corruptor Que a gente pegou no baú Nossa, essa arma ainda fica atrás Vamos ver aqui Ela ficou atrás ainda do machado do paladino Ainda, velho Ela é boa, mas Naquelas, nem naquelas Bom, vamos deixar aqui Tá aqui completo O meu set tá completo Você acha que eu preciso desse aqui ainda? Eu acho que não vou precisar mais usar Essa machadinha, velho Não vamos mais usar ela não Vamos mais usar ela não Beleza Vamos deixar ela em primeiro lugar aqui Beleza Temos agora com alguns conjuntos de armas aqui Falta agora mais uma de tiro aqui, galera Vamos lá Vamos ver se eu consigo Eu não consigo fazer vórtex Tudo bem Vamos ver aqui O que a gente ia conseguir fazer Com o vórtex aqui Qual que era a arma que tava faltando A arma que tava faltando é um arc flecha Um fantasma aqui Very fast Precisa de 18, mano 18 dessa parada aqui Pera, não vai dar não, hein Vai dar não, hein Acho que vai dar não Vai dar o quê? Bom, como sempre eu vendi uns itens lixo Que tinha aqui, tá, galera? Bom, vamos lá, né? Vamos testar isso aí E ver o que a gente consegue fazer Eu não sei se a gente vai conseguir fazer muita coisa Eu vou fazer alguns testes aí, galera Beleza Bom, o que falta a gente fazer agora? Vamos lá terminar mais um andar na nossa torre Vamos lá Eita, pego Tá cheio de item aqui, hein Ô, louco, bicho Olha o tanto de item que tem aqui, velho Cheio de moeda Vamos fazer mais um andar aqui Pra quem não conhece A gente tá fazendo uma torrezinha aqui, tá? Pode ser que depois eu melhore aqui as janelas Não sei o quê Porque cada um andar eu tô fazendo diferente do outro, tá? Bom, vamos lá Pode botar a música aí, velho Bom, vamos lá 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 Bom, galera Galera, terminamos aqui Mais um andar Demorou um pouquinho, hein Demorou um pouquinho Eu tô sem iluminação aqui Mas eu coloquei esses candelabros aqui Coloquei uns quadrinhos aqui As privadinhas aqui também Pra gente sentar Um sofazinho básico aqui Pra trocar a roupit aqui também Um móvelzinho, né? Se vocês têm algumas sugestões Como eu posso decorar a torre aqui Vão dizendo aí nos comentários, beleza? Vão ver como é que vai ser o próximo vídeo do canal Se já vai ser o Moon Lord Se não vai ser ainda, beleza? Bom, nesse episódio consegui pegar aqui, ó A Daybreak, galera Aí sim, hein Consegui também pegar o tubarãozinho aqui, ó Cadê o tubarãozinho aqui? Aê, mano, ó Esse bichinho ajudou muito, velho Consegui bastante dinheiro aqui também Cadê, ó Eu coloquei um cofre aqui também Pra ajudar as paradas aqui, mano Tá cheio de item aqui Que eu vou vender depois É muito item, velho É muito item mesmo Deixa eu colocar essa paradinha aqui Já tô com sete platinas, beleza? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí Aguardem, aguardem Se tá chegando novidades aí no canal, beleza? Tá chegando, tá chegando Tá chegando Também tem a série do Naruto Pra quem não tá acompanhando aí, tá, galera? Tá tendo a série do Naruto em paralelo aí É... Vai ter uma série do Terraria Que provavelmente Vou tentar fazer um vídeo hoje De teste, eu não sei Vou ver Vou começar a fazer uns testes aí, beleza? Pra mostrar pra vocês Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu joinha Cara, não esqueça de deixar seu comentário Eu sempre tento responder os comentários aí, beleza? Lembrando aqui Pra ajudar o canal Compartilha o vídeo nas redes sociais E se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo no canal Se inscreva pra muito mais vídeos de Terraria Eu vou nesse Tchau, tchau A torre tá ficando com um desenho bom, hein? Olha como tá ficando já Tá saindo aos poucos, hein? Toma filha da mãe Uma arma milíngua Vamos lá Já vou começar com... Uma boa arma, boa arma Uma boa arma, galera Começamos com Suzana e já vamos... Eita louco Nossa senhora, velho Se liga no poder no saco, velho É, eu demorei muito pra abrir essas cestas aqui Porque eu tava em busca mais das armas Das armas, né, galera? Mas é uma boa arma pra você não sair já Não sei o nome dele, não Deixa eu guardar aqui a parada aqui Pegou Vamos usar ela um pouquinho aqui, não Beleu?